E em Birigui, um motorista de aplicativo virou refém de quatro assaltantes. Os criminosos pretendiam roubar algum estabelecimento comercial em Birigui ou em Valparaíso, mas os planos deram errado. Este homem que prefere não mostrar o rosto passou por momentos aterrorizantes nas mãos de bandidos. Ele é motorista de aplicativo há dois anos. Enquanto trabalhava, foi mantido como refém por pelo menos quatro criminosos. Aí eles chegaram na rodoviária, pediram para eu andar um quarteirão a mais e anunciaram um assalto. Colocaram a faca no meu pescoço, o de trás, que estava no banco de trás, e o que estava no banco da frente do meu lado. Colocou a faca no pescoço, o que estava no banco da frente disse que estava armado. E me renderam ali, pediram para eu sair do carro, me encapuzaram e colocaram no banco de trás entre dois deles. O caso aconteceu em Birigui, cidade vizinha a Arassatuba. E segundo a vítima, a ideia da quadrilha era assaltar algum estabelecimento da cidade, ou de Valparaíso, município próximo. Mas no meio do caminho, os planos deram errado. Eles erraram o caminho, pegaram a malécia ao Rondon para ir para o Valparaíso. Eu descobri porque quando chegou no pedágio de glicério, eles tiraram o capuz para ninguém perceber, para as moças do pedágio não virem. E aí eu vi que a gente estava na praça de glicério. E aí comigo eu pensei, não tem Valparaíso a partir de glicério. O carro começou a acabar o combustível. E aí eles resolveram parar em coroados para poder abastecer. Aí pararam em coroados, eles não tinham dinheiro para abastecer. E aí abasteceram 10 reais, aproximadamente 10 reais no carro, pegaram umas moedas, o que tinha ali, e abasteceram o carro com 10 reais. E aí me perguntaram se eu achava que chegava e ia nessa tuba com esses 10 reais. Eu disse que não. Eles pararam em Birigui para abastecer novamente. Ainda no posto de combustíveis, o motorista decidiu fugir. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram a vítima de camiseta azul empurrando um dos bandidos e fugindo para pedir socorro. As equipes que estavam no serviço me passaram, né, que eles em patrulhamento encontraram um veículo abandonado. E tinha um telefone nesse Uber que estava abandonado. Entraram em contato era do proprietário que falou que tinha sido vítima de um roubo em Aracatuba, que teria ficado sequestrado, encapuzado, que eles andaram com ele, né, foram parar em glicério, voltaram. Depois de algumas horas, a quadrilha foi surpreendida novamente. A guarda municipal e a perícia estavam neste local atendendo a ocorrência do veículo abandonado, quando outro carro de aplicativo passou pelo local e fez um sinal para os guardas. Além do motorista, haviam no veículo três criminosos. Dois fugiram sentido aquela mata e o outro fugiu sentido bairro. Nesse momento, ele foi baleado. Dois foram rumo ao Berigui 1 e um subiu sentido ao bairro Cidade de Jardim, que é onde a gente conseguiu fazer o cerco e lograr êxito em capturá-lo. Mas esse machucado até na sua mão é em referência a essa ocorrência? Isso, a gente entrou em várias residências com permissão dos proprietários e nisso subimos em telhados, pulamos os muros, tentando logar o êxito em detê-lo e nisso foi decorrência da ação. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o assaltante que foi detido é menor de idade e estava foragido da casa-abrigo. Por causa do ferimento, ele foi levado para o pronto-socorro de Berigui. A polícia segue a procura dos outros envolvidos e investiga o caso.